Oi, quarto ano, tudo bem? Hoje nós temos uma atividade avaliativa de língua portuguesa, tá bom? Nós vamos voltar com a prática de leitura e eu vou enviar pra vocês um livro, que é esse aqui que está na tela, tá bom? E vocês devem fazer a leitura desse livro e depois responder as perguntas da atividade que eu vou enviar como anexo no portal, tá bom? Então, para que vocês consigam ler o livro, é só baixar o arquivo e ir passando com o mouse como eu estou fazendo aqui, tá bom? Quem achar a letra pequena, é só vir aqui e dar o zoom no sinalzinho de mais ou diminuir um pouco também pra que vocês consigam enxergar a imagem melhor e ir rolando a barrinha do mouse pra que vocês leiam essa história que é bem legal, tá bom? Então, vamos lá, vou dar algumas orientações pra vocês sobre essa atividade. Como eu disse, ela vale três pontos, né? Cada questão tem um valor específico, vocês vão observar essa pontuação logo no finalzinho de cada questão, tá? Então, é importante que vocês leiam cada questão com atenção, dando respostas completas, tá bom? Usar bons argumentos nas respostas, ou seja, boas explicações, com fundamento, não responder qualquer coisa, porque sim ou porque não, responder algo que seja fundamentado, que justifique bem aquilo que você pensa, tá? Ou a sua resposta. É também importante que vocês cuidem da escrita correta das palavras, vocês precisam ter uma escrita legível, precisam entender a letra de vocês e também levar em consideração os erros ortográficos. Vocês já estão no quarto ano e como sabem, nós descontamos a ortografia quando ela está de forma incorreta. Então, é importante que vocês escrevam com calma, tenham atenção. Se tiver uma palavra que gere dúvida em vocês, façam uma pesquisa no dicionário, tá bom? O anexo das fotos deve ser legível, tá? Porque senão eu vou precisar pedir que vocês enviem de novo e aí vai dar um trabalho de novo pra vocês à toa. Então, quando for enviar a foto, percebam. Será que a tia Alana vai conseguir ler, vai conseguir corrigir a minha atividade pela foto que eu mandei? Então, tira a foto e observem se ela está legível, se ela está clara, se não está embaçada, tá bom? Vocês também devem ficar atentos ao prazo de entrega, porque quando vocês enviam a atividade após o prazo, e aí nós descontamos ponto também. Vocês vão observar aqui que a data de aplicação da atividade é dia 6 do 8, né? Nossa aula de hoje é dia 6 do 8. E vocês têm até a data de 17 do 8 para entregar. Mais de 10 dias, um pouco. Então, bastante tempo, dá pra fazer com calma e enviar no dia correto, tá bom? Pode enviar antes também, quem conseguir pode enviar antes sem problema nenhum, tá bom? Só não pode enviar depois, porque aí a nota fica prejudicada. Se você não puder imprimir as folhas, faça somente as respostas das atividades no caderno. Aquele esquema que nós já estamos acostumados. Então, a pergunta 1, questiona qual é o título do livro e quem escreveu, ou seja, quem é o autor do livro. A atividade 2 diz que no início da história, André e Rafaela estavam muito animadas, porque elas esperavam seus amigos para brincar. E pede que vocês observem a página 3, né? E entendam lá, através das imagens, o que as irmãs planejaram fazer juntos, junto com os colegas naquele dia. Número 3, a primeira coisa que as crianças fizeram na casa de André e Rafaela foi lanchar. Mas qual foi a primeira brincadeira que eles praticaram após o lanche? Isso tá claro lá no texto, tá? Durante a história. Depois pergunta, aliás, afirma que a energia acabou e os aparelhos eletrônicos pararam de funcionar. E as crianças ficaram um tanto insatisfeitas. E porque elas achavam que não poderiam brincar mais. Só que a partir desse momento aconteceu algo, né? Algumas ações aconteceram aí para que as crianças voltassem a se divertir. O que aconteceu, na verdade, para que elas voltassem a se divertir? Vocês vão entender bem lendo a história com atenção. Aqui na atividade 5, vocês devem enumerar os fatos da história, de acordo com a ordem dos acontecimentos, tá bom? A atividade 6, pede que vocês citem duas brincadeiras que as crianças aprenderam com o vovô da história. A atividade 7, afirma também que no início da história as crianças pensavam que só era possível se divertir usando a tecnologia. No fim da história, elas mudaram de opinião ou não? Elas permaneceram com a mesma opinião. E aqui vocês precisam explicar a resposta com as próprias palavras de vocês, mas observando o desenrolar, o desenvolvimento da história. E a atividade 8, pergunta se vocês conhecem brincadeiras antigas, né? Então, a orientação é que vocês conversem com os pais ou façam uma pesquisa na internet e descobram algumas brincadeiras que nós podemos realizar sem usar a tecnologia, tá? Depois que vocês fizerem isso, descobrir quais são essas brincadeiras, vocês vão anotar algumas delas aqui nas linhas abaixo. Anotem o máximo que vocês conseguirem, tá bom, crianças? Por hoje é só, espero que vocês se divirtam bastante com essa leitura. É um livro bem bacana, vocês vão gostar, tá bom? Boa leitura pra vocês, até a próxima aula!